Galera, galera, ele tá de hack esse cara Mano Cara, ele tá muito rápido, cara Não, eu tô gravando Meu Deus, galera, ele tá de hack, velho, olha Eu tô meio falando de longe, ó O cara tá muito rápido, ó, ele tá com speed hack Ó Ó, nossa, velho Nossa, cara Cara, eu vou postar isso no canal, velho Não tem como, cara, olha, olha Eu vou perder, velho Mano, olha, caralho, cara, o cara tá muito rápido Velho, galera, eu vou mostrar Pra vocês, ó, ó, ó Não, eu não tô fazendo nada, galera Olha esse cara, velho, que cara Isso que estraga o Hunger Games, galera Olha, meu Deus, caraca Morri Galera, mas foi isso Fica aí, ó, o nome do cara é Liameth E ele tá usando hack, galera Eu vou avisar pro Scott e ficam ligados aí Mano, nossa, que babaca, velho